Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal do processo Gomes. A partir desse instante, nós vamos transmitir diretamente do Superior Tribunal Eleitoral e, através da página do Partido dos Trabalhadores, a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito em 2022, pela aclamação do voto popular. Se presidente da República Federativa do Sul, eleitos para o mandato de 2023 a 2026, compõe a mesa de honra as seguintes autoridades. Sua Excelência, Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes. Aplausos 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 presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sequência o presidente da Câmara dos Deputados, e nesse momento as autoridades legalmente constituídas, poder judiciário, poder legislativo, senhor vice-presidente desta corte, ministro Ricardo Lewandowski. O poder legislativo de judiciário reconhece, são chamados a reconhecer o presidente eleito Luiz Nato Brasileiro. Sua excelência, senhora ministra Carmen Lúcia. Sua excelência, senhor corregidor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Sua excelência, senhor ministro Raul Araújo. Sua excelência, senhor ministro Sérgio Banhos. Enquanto a mesa está sendo composta, nós vamos falar um pouco aqui de que seria esse ato de informação do presidente da República. Neste ato vai ser diplomado Luiz Inácio Brasileiro da Silva, eleito do presidente da República do PT Eleitoral e o seu vice-presidente Gerardo Ordo, do PSDB, do PT. E quem vai fazer essa diplomação é o Tribunal Superior Eleitoral, nesta data de hoje, de dezembro. Lembrando que o Tribunal Eleitoral tinha até o dia 19 de dezembro, para fazer essa informação, e significa dizer que seria até o dia 19 de dezembro dessa programação. Lembrando também, a quem está nos assistindo, que o futuro ex-presidente, o atual presidente Jair Luiz Inácio Brasileiro da Silva e o seu vice-presidente da República Federativa do Brasil, eleito do PT, de 2023 a 2026. Solicito que suas excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, o presidente Lula, no seu vice-presidente, será conduzido ao plenário para as autoridades designadas. Obrigado. 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 A presença também do Fernando Haddad, Dilma, José Maranhão, José Maranhão, José Dilma. Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Solicito que, suas excelências, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Raul Araújo, conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Neste momento também será trazido ao plenário e para a parte da mesa também o vice-presidente Geraldo Alckmin. A solenidade de diplomação dos candidatos e meios é uma das mais importantes porque ela representa a finalização do processo eleitoral. A finalização do processo eleitoral é o mesmo candidato cumprir todos os requisitos e o requisito pela legislação desde o momento da apresentação ou da solicitação ou do pedido de discussão de candidatura passando todo o processo eleitoral até a próxima semana. Convido a todos acompanharmos a execução do hino nacional que será realizada pela fanfarra do primeiro regimento da Cavalaria de Guardas regida pelo tenente Cláudio Márcio Araújo da Luz. Cláudio Márcio Araújo da Luz. Cláudio Mágeno da Luz. Cláudio Márcio Araújo da Luz. Cláudio Márcio Araújo da Luz. Cláudio Márcio Araújo ruízo Old chico powerful Cláudio prioritize Música Música Tivemos agora o exercício no hino nacional. Vamos prever também cantar o hino nacional. Neste momento, sua excelência, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do teor do diploma a ser entregue ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSOL Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal, Brasília, 12 de dezembro de 2022, 201º ano da Independência e 134º da República. Assinado, ministro Alexandre de Moraes, presidente. E este é o seu diploma, que está entregue ao presidente Lula. Sua Excelência, Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o Excelentíssimo Sr. Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma. Neste momento, o presidente Lula está sendo conduzido para receber o diploma, cumprindo o rito de diplomado. A partir deste momento, já se considera diplomado presidente da República, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na história do Brasil, é importante se dizer que na história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva é o único presidente. Neste momento, Sua Excelência, Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, será leitura do teor do diploma, a ser entregue o Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas, em 30 de outubro de 2022, o candidato pela Coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSB, AGIR, AVANTE, PROS, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita a investidura no cargo, perante o Congresso Nacional, em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasil, 12 de dezembro de 2022, ministro Alexandre de Moraes, presidente. Sua Excelência, Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma. Neste momento, Geraldo Alckmin é conduzido para receber o diploma e formalizar, através do equilíbrio, a sua condição à vice-presidente. Neste momento, já diplomático, a partir daí já está diplomático, já é o vice-presidente deleito, habilitado, tanto ele como o presidente Luiz Nascimento da Silva, a ser empossado no dia 1º de janeiro de 2023. Essa solenidade rápida, é uma solenidade rápida, é uma solenidade muito longa, não há muito o que se dizer, é uma solenidade, mas é uma solenidade de fundamental importância. Lembrando... Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o discurso do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva. E atenção para o discurso do Presidente Lula, que acaba de ser diplomado do Presidente do Brasil. que precisa falar a verdade, ela é de uma água. Aqui embaixo. Está bem. Isso aqui precisa... Eu gostaria de cumprimentar o Presidente, o Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Alexandre de Moraes e o Ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem cumprimenta os ministros do TSE que participam dessa sessão solene de diplomação. Quero cumprimentar a minha querida esposa Janja, quero cumprimentar o cumprimento Geraldo Alckmin e a sua esposa Lu Alckmin, quero cumprimentar o Presidente do Senado Federal, o Senador Rodrigo Pacheco, por intermédio de quem cumprimenta os senadores presentes, quero cumprimentar o Presidente da Câmara e os deputados, deputado Arthur Lira, por meio de quem cumprimento todos os deputados federais, Presidenta do Supremo Tribunal Federal, Ministro Rosa Weber, por intermédio de quem cumprimenta os ministros da Corte, minha querida Presidenta Dilma Rousseff, meu querido Presidente José Sarney, Senhoras e senhores chefes de emissoras diplomáticas, ministros de Estado já indicados, companheiro Rui Costa, companheiro Flávio Dino, companheiro José Múcio Monteiro, companheiro Mauro Vieira e companheiro Fernanda Haddad, quero cumprimentar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quero cumprimentar as senhoras e os senhores governadores, quero cumprimentar as senhoras e os senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Presidentes do Conselho Federal do AB, Beto Simonetti, senhoras e senhores. Antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria, companheira Dilma, companheiro José Sarney, companheiros deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, companheiros que participaram da vigília em Curitiba, companheiro dirigente partidário, companheira Grace Hoffman, em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula, presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. Por diploma... eu quero... eu quero pedir desculpa a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nos últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava o hábito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou o povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com o meu querido companheiro Geraldo Alvo, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente colocada a prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidada com muito carinho por cada um e a cada dia para que a colheita seja generosa para todos. Mas, além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitada a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse nesse momento tão grave a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição. Essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Foi a disputa entre duas visões de mundo de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seu local de votação, tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto, desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaças de suspensão de benefícios e os trabalhadores com risco de demissão sumária caso contrariassem os interesses dos seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno e as quais se somaram mais dois partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente-lampa contra o autoritarismo que hoje na transição de governo se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e lideranças dos mais diversos e combativos movimentos populares deste país. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso a defesa da democracia que é a origem da minha luta e o destino deste país. Nesta semana em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levados a cabo por um governo de destruição nacional. Somos a esse legado perverso que recai principalmente sobre a população mais necessitada o ataque sistemático às instituições democráticas. Mas as ameaças à democracia que enfrentamos e ainda veremos de enfrentar não são caracteristas exclusivas do nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta. talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam. Usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataque à democracia não tem pátria e nem fronteiras. O combate, portanto, precisa ser da mais trincheira de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais eficiente. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade e desexpressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós, no Brasil, e em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável e foi essa razão que os olhos do mundo se voltaram para ver o nosso processo eleitoral. Precisamos de instituições fortes e representativas, precisamos de harmonia entre os poderes, com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que iniba qualquer aventura eleitoral ou autoritária. Precisamos e aí ... se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança, moradia. Democracia é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia, daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover, de fato, a qualidade de direitos e oportunidade para todos e todas, independentemente da classe social ou crença religiosa ou orientação sexual. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Nesse foi o discurso, presidentemente, Luiz Inácio Roda Silva e seu ato de diplomação pelo PSR. Aplausos. 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 Presença de Jansha, inclinamento de Moura, Rosa Weber, e Marinho Niste presente. Lembrando aos nossos Internatas que estão nos acompanhando Senhoras e senhores Neste momento ouviremos o pronunciamento De sua excelência O senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Alexandre de Moraes Agora vamos ouvir O presidente do Superior Tribunal Eleitoral O TSE Ministro Alexandre de Moraes Boa tarde a todos Novamente Cumprimento o excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional de Justiça Ministra Rosa Weber Na pessoa De quem cumprimento Todos os membros do Poder Judiciário Cumprimento o excelentíssimo Senhor presidente da República eleito E hoje diplomado Luiz Inácio Lula da Silva O excelentíssimo Senhor vice-presidente da República eleito E também hoje diplomado Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho Presidente do Congresso Nacional E do Senado Federal Senador Rodrigo Pacheco Na pessoa de quem cumprimento Todos os senadores presentes E os senadores eleitos presentes O excelentíssimo Presidente da Câmara Dos Deputados O deputado federal Arthur Lira Que da mesma forma Em seu nome Cumprimento todos os deputados federais E os deputados federais eleitos Cumprimento o excelentíssimo Senhor José Sarney Trigésimo primeiro Presidente da República A excelentíssima Senhora Dilma Rousseff Trigésima sexta Presidente da República Cumprimento Suas excelências Ministros do Supremo Tribunal Aqui presentes Ministro Gilmar Mendes Decano do Supremo Tribunal Federal O ministro Ricardo Lewandowski Também vice-presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Ministra Carmen Lúcia Também membro Do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Dias Toffoli Ministro Luiz Roberto Barroso Ministro Edson Fachin E o sempre ministro Sepúlveda Pertence Ministro Carlos Aires Brito Cumprimento as suas excelências Ministros do Tribunal Superior Eleitoral Corregedor-Geral Da Justiça Eleitoral Ministro Benedito Gonçalves Ministros Raul Araújo Isabel Galotti Sérgio Banhos Carlos Urbach Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro E André Ramos Tavares Cumprimento Procurador-Geral Da República E também Procurador-Geral Eleitoral Doutor Augusto Aras Na pessoa de quem Cumprimento Todos os membros Do Ministério Público Cumprimento Doutor Beto Simonetti Presidente do Conselho Federal Da Ordem dos Advogados Do Brasil Em nome de quem Cumprimento Todas as advogadas E advogados Cumprimento também A Excelentíssima Ministra Maria Tereza de Assis Moura Presidente do Superior Tribunal De Justiça Em nome de quem Cumprimento os demais membros Daquela corte O ministro Lélio Bentes Correia Presidente do Tribunal Superior do Trabalho E o presidente Do Tribunal de Contas Da União Ministro Bruno Dantas Cumprimento Todos os governadores Presentes Governadores Eleitos Os membros Do Conselho Nacional De Justiça Os membros Do Conselho Nacional Do Ministério Público Representantes Do Corpo Diplomático Senhores Senhoras e Senhoras A Justiça Eleitoral Agradece A presença De todos Tem a honra De recebê-los No Tribunal Da Democracia Para a celebração Da vitória Da democracia Da vitória Do respeito Ao Estado De Direito Da vitória Da fiel observância Da Constituição Federal A diplomação Da chapa Presidencial Eleita Presidente Luiz Inácio Lula da Silva E vice-presidente Geraldo Alckmin Essa diplomação Consiste No reconhecimento Da lisura Do pleito eleitoral E na legitimidade Política Conferida Soberanamente Pela maioria Do povo brasileiro Por meio Do voto Direto E secreto A justiça Eleitoral Se preparou Se preparou Para garantir Com coragem E segurança A transparência E lisura Das eleições E a legitimação Dos vencedores Por meio Da presente Diplomação Se preparou Como faz Há exatos 90 anos Desde sua criação A justiça eleitoral Se preparou Para combater Com eficácia Eficiência E selenidade Os ataques Antidemocráticos Ao estado De direito E os covardes E os covardes Ataques E violências Pessoais Aos seus membros E de todo O poder judiciário É justo É justo Que nesse momento De agradecimento Em nome de toda Justiça eleitoral Eu faça também No trabalho Um agradecimento No trabalho De organização E preparação Do pleito eleitoral De 2022 Iniciado Sob a presidência Sob a presidência Do ministro Estabilidade democrática E respeito Supremo 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 Tribunal Federal Garantir a estabilidade Democrática E o integral Respeito Ao estado De direito Combatendo Os intensos E criminosos Os ataques Aos três Grandes pilares De um estado Constitucional A liberdade De imprensa E a livre manifestação De pensamento A integridade Do sistema Eleitoral E a independência Do poder judiciário Fruto De um pensamento Antidemocrático E extremista A utilização Em massa Das redes sociais Foi subvertida Para disseminar A desinformação O discurso De ódio As notícias Fraudulentas As famosas Fake news A utilização Das redes sociais Como instrumento Democrático De acesso A livre manifestação De pensamento Que surgiu Todos nos recordamos Principalmente Nas famosas Primaveras democráticas Do mundo árabe Essa utilização Foi desvirtuada Por extremistas No intuito De desacreditar As notícias Veiculadas Pela mídia tradicional Os extremistas Criminosos As milícias digitais Passaram a atacar A mídia tradicional Para Desacreditando-a Substituir O livre debate De ideias Garantido Pela liberdade De expressão E pela liberdade De imprensa Substituir Por suas mentiras Autoritárias E discriminatórias Coube a justiça eleitoral Estudar Planejar E se preparar Para atuar De maneira séria E firme No sentido De impedir Que a desinformação Maculasse A liberdade De escolha Dos eleitores E eleitoras E a lisura Do pleito eleitoral A defesa Do segundo Grande pilar De um estado Democrático De direito O sistema eleitoral Também foi Essa defesa Realizada Pela justiça eleitoral Que de maneira Transparente E pública Demonstrou Passo a passo A total lisura Confiabilidade E seriedade De nossas urnas Eletrônicas O ataque Ao sistema eleitoral Enquanto instrumento Essencial Na concretização Da democracia Vem sendo realizado De maneira Mais intensa Há pelo menos Uma década No mundo todo Por grupos Extremistas E antidemocráticos Não importa No mundo Qual seja O mecanismo Do sistema eleitoral Urnas eletrônicas Voto impresso Voto por carta Esses grupos Extremistas Antidemocráticos Criminosos Pretendem A partir da Desinformação Desacreditar A própria Democracia Atacando Atacando Os seus instrumentos A partir do ataque A esses instrumentos Que concretizam O voto popular Pretendem Substituir O voto popular Por um regime De exceção Por uma ditadura O tribunal Superior eleitoral Abriu suas portas Para instituições E organizações Nacionais E internacionais Ampliou Todos Os mecanismos De fiscalização E confiabilidade E possibilitou Amplo acesso A todas as etapas Do calendário eleitoral E mais uma vez Como era de se esperar Ficou constatada A ausência De qualquer fraude Qualquer desvio Ou mesmo Qualquer problema Jamais Houve uma fraude Constatada Nas eleições Realizadas Por meio Das urnas Eletrônicas Verdadeiro motivo De orgulho E patrimônio Nacional Os ataques A democracia E ao pleito Eleitoral Não se resumiram Aos dois grandes Pilares Do estado de direito A liberdade De imprensa E o sistema eleitoral Concentraram-se De maneira vil De maneira torpe Nos ataques Ameaças De todo tipo Com ações Institucionais Ao poder judiciário E pessoais Aos seus membros Em especial Do Supremo Tribunal Federal E do Tribunal Superior Eleitoral Seguindo a cartilha Autoritária Extremista Daqueles Seguindo a cartilha Autoritária Extremista Daqueles que no mundo Todo Não respeitam A democracia E o estado De direito Também no Brasil Grupos organizados Atacaram A independência Do poder judiciário Disseminando Desinformação Discurso de ódio Contra seus membros E familiares Inclusive Ameaçando-os Verbal E fisicamente Esses extremistas Autoritários Criminosos Não conhecem o poder judiciário Brasileiro O poder judiciário Brasileiro Tem coragem O poder judiciário Brasileiro Tem força O poder judiciário Brasileiro Tem serenidade E altivez O poder judiciário O poder judiciário Brasileiro Manteve sua independência E imparcialidade Garantindo O respeito Ao estado De direito E realizando Eleições Limpas Transparentes E seguras Concretizando Mais uma etapa Na construção E fortalecimento Da nossa democracia Nas eleições De 2022 A presente Diplomação Tem um duplo Significado Pois além Do reconhecimento Da regularidade E legitimidade Da vitória Da chapa Presidencial Composta pelo Presidente eleito Luiz Inácio Lula Da Silva E do vice-presidente Geraldo Alckmin Essa diplomação Atesta A vitória Plena Incontestável Da democracia E do estado De direito Contra os ataques Antidemocráticos Contra a desinformação E contra o discurso De ódio Proferidos Proferidos Por diversos grupos Organizados Que já identificados Garanto serão Integralmente Responsabilizados Para que isso Não retorne Nas próximas eleições Senhor presidente Eleito Como vossa excelência Sabe Atividade política Deve ser realizada Sem ódio Sem discriminação E sem violência A consequência A consequência Do ódio E da violência É O vazio E a mágoa Como alertou Martin Luther King Em seu famoso discurso O nascimento De uma nação Proferido em Montgobene Em abril de 57 E festejou Que a consequência Da não violência É a criação De uma comunidade Querida A consequência Da não violência É a redenção A consequência Da não violência É a reconciliação A democracia Se constrói Se solidifica Prospera E fortalece Uma nação Quando a discussão De ideias É mais importante Que a imposição Obtusa De obsessões Quando as ofensas E discriminações Cedem lugar Ao diálogo E temperança Quando o ódio Perde Seu lugar No coração Das pessoas Para esperança Respeito E união As eleições Foram realizadas As eleitoras E eleitores Se manifestaram De maneira livre E soberana Os vencedores Foram proclamados E hoje estão sendo Diplomados Encerra-se Mais um ciclo Democrático Com respeito A soberania popular E a constituição Federal E com seu término As paixões Eleitorais Devem ser Substituídas Pelo respeitoso Embate Entre situação E oposição Pela necessária União de todos Na constante Construção De um país Melhor Mais solidário E com verdadeira Igualdade social Senhor presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva Vossa excelência Foi eleito Por 60 milhões 345 mil 999 Eleitoras E eleitores Mas 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 A partir de 1º de janeiro De 2023 Vossa excelência Será o presidente De 215 milhões 461 mil 715 Brasileiras E brasileiros Todos Com fé E esperança Para que Em um futuro breve Possamos Extirpar A fome E o desemprego Que assolam Milhões De brasileiras E brasileiros Substituindo-os Por saúde De qualidade Educação De excelência E habitação Digna Para todos Os brasileiros E brasileiras Alcançando Dessa maneira Um dos mais Importantes Mandamentos Constitucionais O respeito A dignidade Humana Desejo Ao presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva E ao vice-presidente Eleito Geraldo Alckmin Em nome de toda Justiça Eleitoral Serenidade Êxito Paz E felicidades Nessa nova missão Muito obrigado Caminhamos para o encerramento Da solenidade De diplomação Agora acabou de falar Ministra Superior Eleitoral Agradecendo A presença De todos Agradecendo A presença Da excelência Uma presidente Do Supremo Tribunal Federal Ministra Rosa Weber Do presidente Do Senado Federal E do Congresso Nacional Senador Rodrigo Pacheco Do presidente Da Câmara dos Deputados Deputado Arthur Lida Do presidente Da República Eleito E Diplomado Luiz Inácio Lula da Silva Do vice-presidente Da República Eleito E Diplomado Geraldo Alckmin Declaro Encerrada a sessão Uma boa tarde A todos O momento Está Encerrada a sessão A soberania De diplomação Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Inácio Lula da Silva Que vai governar De 2023 A 21 A 31 de dezembro De 2025 4 anos De presidência E no dia 1º De 2026 Um novo Presidente Deve assumir E conduzir A democracia Brasileira É assim que funcionam Os regimes democráticos Não adianta Atos Antes do democrático O que a gente tem que fazer É defender a democracia E lutar Para que nossa democracia Se sobrefite Mais ainda Respeito Aos adversários O combate A fake news E justiça social Por alguns pontos Eu diria pontos Extremamente importantes Trazidos Pelo discurso Do presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva Que a partir De 2023 1º de janeiro A partir Da posse Será o presidente De todos os brasileiros E brasileiras O ato de diplomação É um ato solene É um ato solene Fazer aqui um pouquinho De história Esse ato solene Foi realizado Pela primeira vez Em 1946 Portanto Desde 1946 Que ele vem sendo realizado Todos os anos eleitorais Em todas as eleições Os eleitos Antes de serem Emforçados São diplomados Nós vamos Em breve Os estados Vão começar A fazer isso também Os estados Também fazem isso A justiça eleitoral Estadual Vai diplomar Os governadores Deputados Senadores Deputados federais Senadores Eleitos Vai também Ser diplomado E a posse Da SEAR A partir Do dia 1º de janeiro Lembrando Que o ato Da diplomação É Um ato Da justiça eleitoral Está previsto No Código Eleitoral Brasileiro E Formaliza Ou seja Formaliza A escolha Da população Nas eleições Esse ato Ele antecede A posse Ele antecede É um ato Que antecede A posse Ou seja Não há posse Sem a diplomação Do candidato eleito O candidato eleito Tendo todas as suas contas Aprovadas Todo o processo eleitoral Bonitinho Todo organizado O TSE Marca A lei A sua diplomação Com a diplomação Alguns efeitos jurídicos São importantes Alguns efeitos jurídicos Elas têm Alguns efeitos jurídicos Um dos efeitos jurídicos É o fim O fim O fim O fim dos prazos Para os questionamentos E processamento Das eleições Então Se alguém tinha que Questionar Registro de chapa Se alguém tinha que Questionar Contas de campanha Se algum partido Queria questionar Inegibilidade Do candidato O período Se encerrou Agora Então não há mais como Questionar Inegibilidade Conta de campanha Falta de inscrição De candidato Enfim Não tem mais como fazer isso Então O caminho agora É para a fé É com a diplomação Que a A justiça eleitoral Finaliza O seu processo eleitoral Dizendo ao Estado brasileiro Nós cumprimos Nossa obrigação Estamos entregando Aqui o candidato Eleito Estamos dizendo ao povo Então a diplomação É o ato solene E os atos solenes Sem essa finalidade Nós estamos dizendo O povo Que Candidato A E candidato B A candidato A Foi eleito E candidato B Não ganhou as eleições No nosso caso Que o presidente Lula Foi eleito Com mais de 60 milhões De votos É isso Que o O TSE É isso Que o nosso Superior Eleitoral Está dizendo A população A partir de agora Tornando público Né Isso ele já tinha feito Quando ele proclamou O resultado das eleições Então É o primeiro ato Após a formalização Após as eleições Então ali Tem a votação Após a votação Se contabiliza o voto Depois de contabilização O voto Vem o primeiro ato Que é a proclamação Dos resultados das eleições Se reconhece A totalização dos votos E a quantidade de votos Para cada candidato Feito isto O tribunal Pega todas as ações Que tem em torno do candidato Tudo aquilo que é questionado Em torno do candidato Vai fazer a devida leitura E a apreciação Dos processos Contra o candidato E vai dizer o seguinte Candidato A Eleito Não tem nenhum processo Que o impeça De assumir O cargo Para o qual foi eleito Então Vamos Fazer A diplomação Desse candidato Como eu já havia dito Isso é um ato Que se formaliza Que se formalizou Pela primeira vez Em 1946 Mas é bom Que se saiba Que desde o tempo Do império Desde o tempo Do império Esse documento E quando ele chegava E quando ele chegava Nessa vila Ele procurava autoridade Se já tivesse autoridade Naquela vila Ele procurava autoridade Daquela vila Daquela freguesia A partir de agora A nova autoridade Dessa vila Dessa cidade Dessa freguesia Sou eu Conforme o diploma Apresentado Pelo rei Ou Se não tinha Autoridade Constituída Administrando aquela vila Ele chegava Naquela vila E chegava Diante das pessoas Através de instrumento público Colocando em portas De igreja Colocando Enfim Colocando em determinados lugares De frequência pública Ele colocava o diploma Dizendo Olha Fui ordenado Pelo rei A ser o administrador Dessa cidade Então o que nós assistimos É Um fato histórico Um fato histórico Que É Aos dias atuais Tornou-se um fato Um ato jurídico perfeito Né O ato jurídico perfeito Que é aquele Em que A A A justiça eleitoral Já reconheceu As eleições Através da proclamação Do resultado E agora E agora Reconhece o candidato Como candidato Apto A Ser Investido No cargo A partir do dia 1º de janeiro E neste caso O presidente O presidente Luiz Oculta Os nossos conteúdos Se ainda não é inscrito Nosso canal Se inscreva E se gostou do conteúdo Deixe o seu like O seu like positivo E se você não gostou do nosso conteúdo Deixe o seu like negativo A todos e todas Um abraço E vamos adiante 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 E vamos adiante